Vamos de forró, vamos de chote? Ô, música boa do nosso comerte, né gente? Assim, escrevi seu nome na areia O sangue que corre, sai das tuas veias Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu dizer Mas pera aí, ou se forró tocando e muita gente Aê, não é hora pra chorar Porém não é pecado seu falar de amor Por quê? Eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso das abumbas de paixão É, pra surdo ouvir, pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer É, pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer É, pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer É, pra surdo ouvir, pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Start Comunicação Obrigada, gente, prazer estar com vocês Muito bom Vamos, meninos Continuando a festa, então vamos Essa dupla que toca demais São os meus meninos É sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Vamos lá Aí eu bebo E fico tonto Não grudir nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só vigo, vigo, vigo Jora nesse solo É sexta-feira de novo É sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Vamos lá E aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só vigo, vigo, vigo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só vigo, vigo, vigo Obrigada, gente Parabéns, Itabela, pelos 31 anos Vamos, meninos, de mais música? Vocês que estão nos assistindo Daqui a pouco aí com vocês O programa Fuzoe Com Joab Borges e Bia Essa aí Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar assim Que se você não tá fazendo amor A gente dá E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor E se você não tá fazendo amor A gente dá Esse Viva Voz Que não me larga Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei Que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Assim, assim, que se você não tá fazendo amor A gente dá no Viva Voz E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente dá Obrigada, meninos Vamos de mais? Vamos, gente! E a gente continua com música, né, gente? Tudo ao vivo aqui Tudo ao vivo O Fuso aí vai entrar com vocês Daqui a pouquinho Vamos lá? Vamos fazer Obaia? Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que Uma não tenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio o teu som, sei lá Até provo o seu beijo Cabeça, parda, vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar teu bem Desta esse amor em mim Quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar teu bem Desta esse amor em mim Me brinda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de cobaia Me brinda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de cobaia Isso é Isa Ferreira E aí E aí Obrigada gente Agora vocês podem conferir aí Obrigada gente Obrigada Obrigada Obrigado.